Eu quero ver São Paulo no samba rock do molejão Assim tá bom demais Vamos nessa Vem no miúdinho, vem no sapatinho Simbora, meu amor Vamos nessa Vem no miúdinho, vem no sapatinho Vamos nessa Vamos aprender O samba rock do molejão Você vai ver Alô, galera, preste atenção Vamos aprender O samba rock do molejão Você vai ver Alô, galera, preste atenção Preste atenção Pegue a gatinha Se liga nesse passo Dê uma rodadinha E jogue para o lado Do lado de cá Do lado de cá Faça-se a gatinha decolar Cuidado pra gatinha não largar Cuidado pra gatinha não largar Se não conseguir pegar a marcação Eu vou lhe ensinar a nova lição Bata na palma da mão Bata na palma da mão E cante com o molejão Bata na palma da mão E cante com o molejão Joga pra cima, meu bom! Joga pra cima, meu bom! Raça negra! Cheio de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar você Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Joga pra cima, meu bom! Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Aqui, bebê! 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 Quem gostou, põe o braço pra cima e bate o bocado, DIPA! Brigador! Irmindo, Fernandinho!